De volta, como a gente ama estar juntinho de vocês, o melhor momento das nossas vidas, o melhor presente que a gente pode ter. E a gente ama quando ele está aqui também, o odontologista da Ortovip, o nosso querido doutor Sorriso, doutor Otávio Fonseca, cuidando da saúde da nossa boca, dando dicas. Aliás, muita gente, a Silvana, a Renata, eu mostrei para o doutor, elas deram uma sugestão, viu Gabi, produção, se podem mandar vídeos para que o doutor grave os quadros que a gente exibe toda segunda, no doutor Sorriso. Pode sim, eu vou dar, inclusive, pode mandar no nosso WhatsApp, que está aqui, 997167989, e pode mandar também no WhatsApp da clínica do doutor Sorriso. Oi doutor, meu nome é fulano de tal, eu estou com dente assim, assado, não sei o quê, queria que o senhor falasse sobre o seu assunto. E o WhatsApp da clínica da Ortovip é 12-988-4242-969-8842. 4242-96, já está aí na sua telinha, você pode mandar vídeo também para o doutor, viu Luquinha? Bom, Sol, agora a nossa amiga Fran vai conversar com a gente, aliás, a Fran, que trabalha aqui com a gente na Band, fez essa pergunta para mim, alguns dias atrás, porque ela sabe que eu vou muito lá na Ortovip, assim, o que você acha que é bacana eu fazer? Ela falou assim, vamos aproveitar então que o doutor está aqui hoje, se você fazer perguntar ao vivo para ele. Boa tarde, Fran, que bom ter você aqui com a gente. Boa tarde, Sol, boa tarde, Lucas, boa tarde, doutor, tudo bem com vocês? Tudo bem, minha linda, qual que era a dúvida que você tinha comentado comigo? Então, eu falo para você que eu tenho muita vontade de fazer clareamentos nos dentes, mas aí eu quis ver com o doutor qual dos clareamentos ele recomendaria para mim, para eu fazer. Perfeito, e aí doutor, são vários, né? A gente vê coisas na internet que a gente fica querendo testar tudo, né? Mas o que é mais indicado hoje? Na internet, eu nunca teste nada na internet, né? Sempre com o acompanhamento clínico de um profissional cirurgião dentista, né? Que aí os problemas são menores quando houver, né? Então, como é que funciona? Como é que funciona você fazer a indicação do clareamento? Você vai marcar uma consulta com o profissional cirurgião dentista, ele vai avaliar. Então, basicamente, nós usamos duas técnicas, ou não duas técnicas, mas duas maneiras, tá? Fazemos na clínica, que a gente faz lá com o acompanhamento do profissional, geralmente para aquelas pessoas que têm a raiz exposta, tem algum problema de retração de raiz, porque o gel, quando em contato com a raiz, ele provoca muita sensibilidade. Aí o profissional vai proteger essa raiz e vai fazer o clareamento a laser ali com a ajuda do laser, ou não, não necessariamente, tá? Mas ele vai fazer uma sessão ali. Se o paciente não tem problemas de retração, etc., nós usamos a plaquinha, né, Lucas? Você chegou a usar, né? Sim, já usei. Então, a gente faz no consultório, molda o paciente, faz uma plaquinha, ele usa um pouquinho em casa também, alguns dias, porque aí você tem um efeito muito bacana, tá bem? Mas sempre com a orientação e a indicação da técnica feita por um profissional, tá bem? Esse negócio de clareamento de internet não rola, porque você pode trazer danos à superfície do dente, do esmalte do seu dente, você pode provocar queimaduras na boca, na gengiva, pode trazer problemas um pouco mais sérios, tá? Então, aquele negócio de passar a casca de, como é que é, banana com não sei o quê, isso aí é coisa de que não tem o que fazer e fica ali inventando moda, né? Se é que isso é verdade, né? Fora os fakes, né? Fakes, né? É isso mesmo. Então, gente, sempre com orientação. Marcar uma consulta, querida, e ver qual é a melhor técnica para você. Se é só no consultório, se é no consultório e em casa também, porque o resultado é bem bacana, é melhor o resultado, tá bem? E ver o que é melhor para você, tá bom, querida? Perfeito, obrigado, Frama, boa tarde. Não tem nem pensando, né? É, mas é mesmo. Como é que ela quer fazer? O que você falou, meu amor? Não consigo entender. Limão no dente, nem pensar, né? Não, limão, não. Limão você põe no queso, lá de farinha, de água. Pepirinha, doutor. Pepirinha, mano. Para com isso, doutor. Outro dia alguém falou para mim, como é que ele falou, se era vinagre, alguma coisa assim, ó, vinagre é bom para ter para a carne e para o churrasco, antigamente usado é isso, né? Não, não, sempre com acompanhamento. Obrigado, minha linda, uma boa tarde para você. Ô, Lu, eu estou espelhando, eu estou... Gabi, espelha aí para o doutor ver, por favor. É, entrou mesmo. Ó, esse negócio que está vendendo na internet. Isso. Entendeu? Ah, é tipo aquela dentadura de vampiro de antigamente. Lembra aquelas dentadurinhas de vampiro? Sim. Olha lá, põe. É, você pode eventualmente, né? Estão pedindo para você fazer um alerta sobre isso. É, olha lá. Não, isso aí não é problema. Isso, na realidade, é feito no consultório, tá? Porque para você encaixar, precisa de um molde que você vai fazer do paciente. Isso é feito. O profissional, o cirurgião dentista, ele faz o molde do seu dente, manda para um laboratório e faz essa plaquinha. Ah, eu estou com um problema no dente, tenho um casamento para ir no final de semana, enfim, não dá tempo de eu fazer uma faceta. Os procedimentos clínicos, às vezes, são um pouco mais demorados, dependendo da circunstância clínica. Ah, eu tenho um casamento, tenho uma formatura, enfim, aí você pode eventualmente ir fazer essa técnica de fazer essa capinha do dente aí, tá? Mas comprar pronto. Mas não tem como só, porque aquilo é encaixado, você viu que é encaixado, né? Eu não consigo visualizar essa possibilidade de comprar e encaixar, né? Vai ficar muito ruim de usar. Que nem aqueles dentinhos que eu compravam de um, não dá para usar, né? Aquilo é muito horrível, né? Só de brincadeirinha, né? A Fátima está na linha, Luquinha. Oi, Fátima, boa tarde. Oi, querido, boa tarde. Você está bom, Anja? Estou bem, graças a Deus, meu amor. Obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado mesmo. Obrigada, um abraço aí. Um abraço ao Solange também, do doutor. Obrigada, minha linda. Qual que é a sua dúvida? Vocês são lindos, viu? Os três aí, são maravilhosos. Obrigado. Qual que é a dúvida, amiga? Então, doutor, é o seguinte, eu gostaria, por favor, uma orientação. A minha filha, ela não mora em São José. Ela esteve esses dias aqui e tal. Aí, infelizmente, ela perdeu um dente embaixo. Eu não lembro, ela mostrou, foi muito rápido, se era o último de baixo. E o anterior era uma jaqueta, quebrou também. Como ela não mora aqui, ela fez lá no ABC Paulista. E eu fiquei preocupada. Falei, nossa, como que chegou a ficar nesse ponto? Na época, até eu paguei pra ela, tal, mandei dinheiro particular. Então, eu queria saber, doutor, agora, como que faz? Se ela perdeu o último, não sei se é o último, ou embaixo, ou penúltimo. E o da frente, o anterior, quebrou também jaqueta. No caso, doutor, ela vai ter que fazer aquele que ela perdeu, a jaqueta da frente que quebrou, dá pra fazer de novo, né? Então, Fátima, você estava comentando aí, tentando imaginar o quadro clínico, que você falou pra mim que ela perdeu um dente, tem duas fraturas de prótese, tá bem? Eu não sei o material que foi usado, enfim, mas vamos tentar também dentro do quadro do diagnóstico, que eu acho que é muito mais importante, ou muito importante no processo de reabilitação, é saber o que está acontecendo, pra você não fazer trabalhos e começar a dar problema, tá bem, querida? Verificar se ela não está tendo algum problema relacionado a bruxismo, arranjeiro de dentes, algum apertamento que possa estar fragilizando esses dentes ou essas próteses, provocando essas fraturas, tá bem? Eu seguiria esse caminho, né? Lógico, vai ser feita a reabilitação com a faceta, o implante lá onde ela perdeu o dente, se for a indicação, enfim. Mas eu seguiria um pouco a linha de diagnóstico, verificar o que está acontecendo, pra que esses problemas estejam acontecendo da maneira como você está me relatando. Lógico que é uma conversa... Informal. Informal aqui na televisão. Não, profissional. É, mas é bacana você procurar um profissional aí da melhor maneira possível e tentar conversar com ele sobre isso. Questiona ele, mas por que que está quebrando tanto? Dá pra você dar uma pesquisada aqui, aí conversar com ele, tentar obter as informações necessárias pra isso. Tá aí a diferença de grandes profissionais, porque quando a gente quer mudar o sorriso, a gente tem que ter profissionais que realmente investiguem a fundo, né? É, que cuidam do problema que a pessoa realmente tenha, né? E por isso que a gente fala com muito carinho aqui pra você, que quer ficar com o dente lindo, branco, com cara de artista de televisão, pra procurar a Ortovip, porque lá você encontra profissionais sérios, capacitados, que cuidam de você, seja qual for o diagnóstico. Aliás, aqui na região a gente fala que é uma clínica completa, com profissionais realmente que a gente confia, que vai cuidar de você, seja qualquer for o seu tipo de problema. E tem tanta gente feliz com a Ortovip. Vamos conhecer mais uma? Me incomodava no meu sorriso, eram as obturações amareladas em dentes assim da frente. Quando a gente vai sorrir, daí já fica assim, nossa, né? Acho que estão reparando que meu dente tá amarelo, que meu dente tá, a obturação tá destacada, não tá no mesmo tom do dente, né? E daí quando eu fiquei sabendo que existia esse tratamento, as facetas, né? Laminadas, eu adorei. E tive um atendimento muito, muito satisfatório mesmo. Me deu uma outra postura, um outro tipo de comportamento, sem medo de sorrir. Então eu indico, acho que quem tem problema de estar sorrindo, eu recomendo procurar a Ortovip, que vai ter o que procura. Então às vezes você tá fazendo uma coisa, daí descobre que precisa fazer canal, tem o especialista pra fazer o canal também. Então cada um tem a sua área e é uma turma, né? Que todo tratamento você encontra aqui. Acessível pra você e também muito fácil de você conversar. São todos esses contatos, mas no site ortovip.com.br, você encontra lá, inclusive, o WhatsApp deles. Eles costumam responder de uma maneira bem eficaz. Então você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas. Bom, um brasileiro acusado de integrar uma célula do Estado Islâmico foi condenado a oito anos de prisão na Espanha. O goiano Kaique Luan Ribeiro Guimarães, ele fazia uma parte de uma célula jihadista ligada ao grupo Estado Islâmico e lá as coisas funcionam e vai ser investigado, né, Solange? Olha quanto tempo que ele vai ficar. É. Só isso, né? O meu único comentário, depois da mulherzinha aqui lá da Coreia do Norte, na presidente, está preso há 24 anos por causa de um celular, não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro instante. Pegou, pronto, vai preso há 24 anos e se tiver bagunça vai todo mundo pra cadeia junto. E nada se discute. E tudo resolve. E tudo resolve, é bem isso mesmo. Bom, daqui a pouco a gente tem mais dica pra você, é claro, mas que bom receber carinho. A gente faz questão de colocar aqui ao vivo. Obrigado sempre vocês que acolhem a gente com tanto amor. Alô, boa tarde, Luquinhas, boa tarde, Sol. Aqui tá falando Eduardo Carvalho e Eduardinho, da cidade de Caraguatatuba, São Paulo. Desejo aí um parabéns pelo excelente programa aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.